Bom, estamos aqui com a delegação argentina, Pérez Ponsa, Mareco, que é meio argentino, meio brasileiro já, Nolfia por aqui, e aí, vamos, Pérez Ponsa, você vai jogar com quem aí amanhã? Com Leniê Domingues. Com Leniê Domingues, temos um match latino, beleza, tudo já analisado, preparado. Espero que sim, tem que saltar o que jogar, mas me tenho fé. Beleza, Sandro vai jogar com algum capivara da China aí, né? Eu vou com Nihuah, um chinês que já é um pouco velho para a China, que tem 33 anos, mas já está acabado. Para a China sim, mas é forte mesmo, né? Beleza, a gente descobriu esses dias que tem um site de apostas aqui, e a gente está pensando em fazer umas apostas, e vamos, depois o Fia, Fia, onde que estão essas apostas aí, para quem quiser apostar no Brasil também? Quem quiser apostar no MarathonBet, tem da Copa do Mundo, tem um monte de matches aí, pode apostar quem vai ganhar. Pode apostar quem não vai ganhar também. Pode apostar no Rafael. É, pode apostar, se você quiser ganhar muito dinheiro, pode apostar que eu vou ganhar essa Copa do Mundo, por exemplo, né? Bom, beleza, Brasil e Argentina aqui em Baku. Tem uma entradinha aqui, tem tapete vermelho e tudo, estava sendo tratado como super estrelas. E aí, vamos lá, vamos lá. Vou pular um pouco, mostrar o Caminique ali, é o cara mais alto aqui. Procurem o cara mais alto dessa fita, é o Caminique. Vamos com verdadeiras estrelas do rock. 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 Vamos com verdadeiras estrelas do rock.